Olá pessoal, professor Carlos André é coach para concurso gravando aqui na volta agora sobre o concurso do Banco do Brasil. Muita gente me mandou mensagem porque estão circulando nas redes sociais informações de que o Supremo Tribunal Federal teria determinado que o Banco do Brasil fizesse concurso público. Se esse assunto interessa a você, curte o vídeo, aparta o curtido aqui, se inscreve no canal para receber novas notificações, compartilha com seus amigos e vem comigo. Bem, qual é a verdade da história? O Ministério Público do Trabalho, há algum tempo atrás, entrou com uma ação na Justiça do Trabalho questionando a utilização de técnicos bancários do Banco do Brasil em atividades de nível superior. Tipo, o técnico bancário tinha formação em arquitetura, tinha formação em TI ou engenharia, e aí eles utilizavam esse técnico bancário num desvio de função, num cargo de nível superior. O TRT de Brasília deu ganho de causa ao Ministério Público, que determinou que ele fizesse concurso para contratar pessoas de nível superior para esses cargos. Num recurso, o Banco do Brasil conseguiu reverter, isso chegou até o Supremo, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar que suspendeu a obrigatoriedade de contratação, e recentemente ele reviu a liminar dele e caçou essa liminar, ou seja, fica valendo a decisão do TRT de que o Banco do Brasil tem que fazer concurso. Mas acontece que o Banco do Brasil já recorreu, inclusive, não é assim não. Bem, todo mundo, 100% das pessoas que me mandaram mensagem, estavam pensando em concurso para escriturário do Banco do Brasil. O cargo de nível médio, aquele que tem muitas vagas, que tem algum tempo que não está acontecendo. Então, eu gravo esse vídeo primeiro para poder esclarecer que trata-se de uma ação para obrigatoriedade de concurso para cargo de nível superior. O Ministério Público está defendendo concurso de nível superior para substituir esse desvio de função, que costuma acontecer em alguns órgãos, né? Então, não é o cargo de escriturário. Mas, para você que está triste com a parte de escriturário que quer fazer concurso do Banco do Brasil ou Caixa Econômica, tem algum tempo que não tem esses concursos, entendam que mais cedo ou mais tarde haverá concurso do Banco do Brasil ou Caixa Econômica. As entidades passaram por reestruturações, renovação de perfil de pessoal, muita gente mais antiga, sem aquela pegada. Então, eles fizeram vários programas de demissão voluntária. Então, estão renovando isso daí para poder pegar, reestruturar, enxugar e, então, depois poder fazer um concurso com novas pessoas, novo sangue. Ah, vai privatizar o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Já houve depoimentos do ministro Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, não serão, na sua essência, privatizados. Cuidado! Existem subsidiárias que o atual governo entende que essas entidades não deveriam estar se iniscuindo, ou seja, se misturando nisso daí. A Petrobras tem a BR Distribuidora, é uma entidade de transporte e distribuição de combustíveis. Entende que não precisa disso. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica tem a BB Cartões, a Caixa Cartões, que é uma entidade que não deveria estar trabalhando nisso daí, ou seja, interferindo em mercado especificamente. Se está certo ou está errado, eu não sei. Eu só estou dizendo a vocês que a essência de Banco do Brasil, a essência de Caixa Econômica, enquanto bancos governamentais, com funções governamentais, não está previsto a privatização desse tipo de atividade. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ter concurso em Banco do Brasil e Caixa Econômica. E, mais uma vez, a minha orientação é você que almeja trabalhar numa entidade como essa, não tem que esperar sair o concurso para aí você dar uma estudadinha rápida, meia boca, que não vai permitir você estar num nível de excelência. Qualquer projeto na sua vida, você tem que começar ele com antecedência, planejamento e perseverança. Então, comece a estudar já. Hoje em dia, você tem material em todo lado, no YouTube, de graça, cursos pagos. Prepare-se, alcance um nível de excelência. Português, matemática, informática, atualidade. Esses concursos têm matérias de sistema financeiro, matemática financeira, atendimento, marketing. Então, é fundamental que você se prepare para ter esse tipo de preparação. O pessoal sempre pergunta, professor, o curso aprovação está oferecendo cursos presenciais? No momento, cursos presenciais, não. Você pode fazer módulos avulsos de português, matemática, informática, atualidade. Mas a parte específica, né, de conhecimentos bancários, sistema financeiro, isso daí, no momento, presencialmente, não. Que sá, talvez, né, quando lançar um projeto online aí, eles possam lançar isso daí. Professor, e você, né? O aprovação não está fazendo isso daí, né? Os professores lá que se reúnem na aprovação. Mas você, Carlos André, tem alguma coisa? Sim. Se você quer fazer coaching para se preparar, eu posso orientar você nos seus estudos para técnico bancário, tanto Banco do Brasil como Caixa Econômica. A gente se reúne, eu passo orientação, material para você estudar, e a gente vai avaliando e mantém você focado nisso. Então, se você quer fazer coaching para Banco do Brasil e Caixa Econômica, me procura que eu posso te ajudar a estudar com antecedência, com disciplina, com regularidade. Ok? Então, essa era a notícia aí, o segundo vídeo de hoje, né? Gravei um na ida e um na volta sobre concurso do Banco do Brasil, STF determina a realização de concurso. Não era fake news, mas também, cuidado, precisava ter esse tipo de informação. Ok? Não esquece de dar aquela curtida, não esquece de se inscrever no canal. Se você puder colaborar, deixar os anúncios correndo também, é um agradecimento, é um favor que você faz, é uma retribuição pela colaboração que a gente dá para vocês aí. Ok? Grande abraço para vocês aí e até a próxima! Tchau! Tchau!